Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nessa aula, a gente vai aprender sobre margem e alavancagem, para maximizar os nossos lucros e minimizar os nossos riscos, beleza? Então, vamos lá. A introdução do conteúdo é o que é margem, que a gente vai aprender nessa aula, como ela funciona, quais os riscos da alavancagem, porque ela envolve alguns riscos, e como usar margem e alavancagem de forma responsável, tá legal? Vamos lá. Introdução. Margem e alavancagem são dois conceitos importantes no mundo dos investimentos. Ambos estão relacionados à capacidade de um investidor controlar grandes quantidades de ativos com uma quantidade pequena de capital. O que significa isso? Significa, por exemplo, que você com 100 dólares pode administrar uma conta de até 10 mil dólares. Isso mesmo. Embora possam parecer semelhantes, a margem e a alavancagem têm diferença entre os investidores que os investidores precisam entender antes de decidir como usá-las nas suas estratégias de investimento, tá legal? Vamos lá. O que é margem? Margem. É o nome que damos, por exemplo, aquele valor que você deposita na tua conta. Então, margem é o valor que o investidor precisa depositar para abrir uma posição em um determinado ativo. É uma forma de garantia exigida pela corretora para cobrir possíveis perdas de investimentos na negociação. Aqui a gente entra num ponto de interrogação muito grande, que é o quê? Tem pessoas... Deixa aqui mesmo. Tem pessoas que acham que, por exemplo, vou colocar mil dólares na minha conta ou 100 dólares na minha conta, 10 milhão ou 1 milhão de dólares na minha conta e eu tenho margem suficiente para operar e não é assim que funciona. Você pode pôr 100 dólares e ter uma margem de 10 mil para operar. E aí a gente vai entrar em outro ponto interessante. Fala, Margem, o que isso tem a favor e o que isso tem contra? Para mim, só tem prós. Não tem contra nenhum. Porque, diferente do Brasil, quando a margem é estipulada para você, é de uma maneira diferente que eu vou explicar ainda nesse vídeo lá no finalzinho para ficar mais fácil de entender. Vou continuar lendo aqui as coisas que eu criei e aí a gente vai abordar essa parte de por que ela é tão prós e menos contra. Então, a margem é expressa como uma porcentagem do valor da posição e varia de acordo de um ativo para o outro e também de cada corretora. Quanto maior a volatilidade do ativo, maior a margem será exigida. Por exemplo, no day trade, por exemplo, no mini índice, acho que no Brasil é 100 dólares, 100 reais para operar um mini contrato. Tá legal? E não sei se o dólar também seria essa mesma quantidade. Eu, como eu não opero com alavancagem, não sei os valores certinhos no Brasil. Tá? Vamos lá. Como funciona a alavancagem? Agora, vamos lá. A alavancagem permite... Muita gente tem dúvida nisso, inclusive traders experientes que operam há muito tempo e não entendem muito sobre isso. A alavancagem permite que um investidor controle uma posição com maior capital do que ele tem. Por exemplo, se o investidor deseja comprar 10 mil ações e a margem exigida pela corretora é de 10%, ele precisa depositar mil. Então, ele compra 10 mil ações com capital de mil. Seria 10 mil dólares. Por exemplo, a corretora custeia ele, com uma alavancagem de 9 mil dólares. Tá ok? Então, vamos lá que você já vai entender daqui a pouco. Porque isso daqui é uma forma de alavancagem. A maneira com que a PERO é outra forma. Que é a forma... Essa aqui existe risco. Porque você está tomando o emprestado. Isso aqui existe risco. Mas da maneira que a PERO não tem risco. Os riscos da alavancagem, embora possam aumentar os lucros potenciais do investidor, ou seja, quando você faz um empréstimo, você está aumentando a sua margem. Quando você tem uma alavancagem alta, você está significativamente aumentando o seu risco. Então, se o preço do ativo mover contra a posição do investidor, ou seja, se ele mover ao contrário dele, se ele comprou e começa a cair, as perdas serão ampliadas proporcionalmente à alavancagem. Então, se você está operando alavancado, por exemplo, com um mini contrato no índice, R$100,00 na sua conta, já é uma puta de uma alavancagem. É muito alta essa alavancagem. Você vai quebrar com toda a certeza do mundo. Isso não existe. Eu não sou de acordo com esse tipo de alavancagem. Um contrato para R$1.000,00 na corretora do mini índice, eu já acho pouco nos dias de hoje com a volatilidade que está. Além disso, se o preço cair abaixo do nível da margem é exigido pela corretora, o investidor pode ser obrigado a depositar dinheiro, ou seja, vai ficar devendo na corretora. Então, isso não é bom. Porém, existe uma outra maneira onde em uma operação de alavancagem 1 para R$1.000,00, se o nosso lucro for de R$100,00, na operação o lucro real é de R$1,00. Ou seja, é uma alavancagem reversa. Eu vou até explicar isso aqui para ficar mais fácil. O que é uma alavancagem reversa? Por exemplo, imagine que você colocou R$100,00 na corretora. Essa é a alavancagem com que eu recomendo. Você colocou R$100,00 na corretora. E aí, você opera, por exemplo, com R$0,01,00. E está tudo bem. Se você ganhar R$0,01,00, você vai ganhar dinheiro ali normal. Normal, você pode operar com 1 para 1, ou seja, R$100,00 vai ser... Se você entrar com R$0,01,00 e subir R$5,00, você vai ganhar R$5,00 mesmo. E se cair R$5,00, você vai perder R$5,00. Porém, exige uma alavancagem que a gente chama na corretora de 1 para 1.000. 1 para 1.000 significa que você está ganhando uma margem de R$10,000 para você operar. Eu falei que não tinha contra, mas tem sim. Vou comentar um contra que eu sei que talvez isso atrapalhe na operação. Mas, para mim, eu valido coisas em cima dessa validação aí para ajudar o pessoal. E vem dando muito certo, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Quando você tem R$100,00, que é o teu capital, está vendo? Esse aqui é o teu capital. E esse aqui é o que a corretora te forneceu. Então, você colocou R$100,00 e está operando com uma alavancagem de 1 para 1.000. Está ok. Então, você tem R$10,000. O que vai acontecer nessa alavancagem reversa, que eu costumo dizer, que é lá pela RoboForex, que eu utilizo e recomendo para todo mundo que está iniciando? Se você, por exemplo, entrou em uma operação com 0,01 contrato no euro USD. Você já sabe o que é par de moeda, né? Já expliquei na aula anterior. Então, você comprou uma posição de compra. Beleza. Então, se uma posição de compra no euro dólar subir, por exemplo, com um lucro de R$100,00, vamos pôr aqui. Então, vamos pôr aqui. Texto. Então, opa, perdão. Ô, Jesus Cristo. Espera aí. Vamos lá. Green, euro USD. Euro USD. Você comprou 0,01. E aí, subiu, né? Então, aqui ficou com... Por exemplo, você ganhou um... Você teve um lucro aqui de R$100,00, né? Significa que você está positivo R$100,00. Porém, você está o quê? Você lembra que a tua alavancagem é R$1.000,00? Então, você tomou emprestado. Você pegou emprestado da corretora R$9.900,00. Então, significa que esses R$100,00 você divide por R$100,00. Logo, então, o teu lucro é de R$1,00. Entendeu? Por quê? Porque você tomou emprestado. Porém, imagina se é ao contrário, né? Então, vamos olhar o contra, né? Quando vai positivo, a gente dá R$99,00 para corretora. É ruim, né? Mas e se vai contra? Por exemplo, você ficou negativo menos R$100,00. Então, você está perdendo R$1,00. R$1,00 só. Entendeu como é muito melhor? Porque o que acontece? Numa operação, pessoal, quando você entra em uma compra ou em uma venda, o mercado faz assim, ele anda em tendência. Então, muitas vezes você vendeu aqui, ele foi contra você, andou, aí ele fez assim, foi lá, daí ele te pagou. Porém, por exemplo, imagine que você está sem alavancagem nenhuma, 0,01. Aí o mercado ficou, por exemplo, menos R$30,00. Você vai se apavorar. Já numa conta ProCente, que é essa conta aqui que eu falei para vocês, onde você toma emprestado da corretora, você está negativo menos R$3,00, R$3,00. Então, você concorda comigo que é muito mais fácil? A gente tem muito mais margem. É uma margem real. Não é uma margem mentirosa. Eles não estão tomando emprestado para você querendo que você quebra. Não. É querendo te ajudar. Aqui eu não vejo o contra. Eu só vou falar daqui a pouco a parte que eu vejo de contra, que é a questão do spread só. Mas vale muito a pena para você validar a sua estratégia, para você pôr lá R$100,00 lá e querer pôr R$100,00 lá. E falar, meu, vou começar com R$100,00 aqui para poder testar, conhecer, ver como que funciona esse negócio. Entendeu? Então, por exemplo, se você está com pouco dinheiro e você não quer perder, é mil vezes você criar uma conta ProCente. E eu recomendo isso para investidores grandes, pessoal. Investidores grandes. São raras as exceções de investidores meus, que têm os meus robôs, por exemplo, que operam com uma alavancagem, por exemplo, de 1 para 1. São raros. É pelo menos ali 1 para 100, 1 para 200, entendeu? Por quê? Porque a gente tem mais margem para poder trabalhar. É a mesma coisa em uma empresa. O que significa margem dentro de uma empresa? É você, por exemplo, ter um custo operacional por mês entre dívidas de aluguel, água, luz, funcionários, por exemplo, de R$10.000,00 por mês. E você tem lá na sua conta 1 milhão. Você não vai trabalhar mais folgado? É a mesmíssima coisa aqui. É a mesmíssima coisa que você não vai ter medo de assumir prejuízo. Você não vai ter medo de se o mercado andar contra você. No caso do empresário, você vai ficar 2, 3 dias até uma semana sem vender. Ou seja, uma semana sem lucro seria na bolsa. É a mesma coisa. Então, ele não vai se apavorar porque ele tem margem. Ele tem margem para aguentar essa operação. Ele pode ficar ali durante X anos sem faturar que ele tem o quê? O capital de giro dele. Então, vamos resumir a margem e a alavancagem como o nosso capital de giro. Quanto mais, melhor. Então, use isso ao seu favor. E se você quer criar contas nesse sentido, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link. Você vai ser direcionado na corretora e você abre a tua conta lá. E aí, depois, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que eu vou te ajudar. Tá bom? É muito simples isso daqui e ajuda muito os traders, principalmente se você está validando estratégias manual. Tá legal? Vamos lá. Vamos seguir. Como usar a margem de forma responsável. Criei um textinho aqui. Para usar a margem de alavancagem de forma responsável, os investidores devem entender completamente os riscos envolvidos. Eu já expliquei tudo isso para você. Você sabe para mim que se estiver operando com uma conta com margem tomada e emprestada da corretora, da maneira pior que eu expliquei para você, se você estiver devendo mil, uma alavancagem um para um, você vai ter devido nove mil para a corretora. Da maneira que eu expliquei, que é uma alavancagem mais reversa, a gente faz o quê? A gente pega, toma um, se ficar mil negativo, a gente está devendo dez. Não está devendo porque a gente tem uma margem de cem. Por exemplo, se você tem cem dólares na corretora, se você tem mil dólares na corretora, você está devendo dez. Então, porra, você tem essa margem, o teu capital está ali. Não, não estou tomando emprestado não, entendeu? Só estou usando a margem para o meu preço poder trabalhar porque eu não consigo fazer esse operacional com o capital que eu coloquei na corretora. Então, eu pego emprestado e os lucros eu divido com a corretora. É basicamente isso, tá legal? Então, é importante definir os limites claros para poder usar a alavancagem e nunca arriscar mais do que está disposto a perder. Isso aqui eu já deixei muito claro, né? Porque a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai fazer isso aqui. A gente vai o quê? Fazer certinho da maneira com que eu expliquei. Vamos usar a favor, não contra. E também é recomendável usar a margem apenas em ativos líquidos e estabelecidos com a volatividade moderada, tá bom? Estabelecidos com volatividade moderada. Isso aqui é o que eu opero, o DECAD, o DNZD, que eu expliquei no vídeo anterior. Tá legal? Vamos lá? Então, conclusão. Margem e alavancagem são ferramentas poderosas que podem ajudar os investidores a maximizar os seus lucros, mas também apresentam riscos significativos. Se operar da primeira maneira que eu falei, da outra não, tá bom? É importante entender completamente esses conceitos antes de usá-los. Você já entendeu, né? Porque eu já expliquei aqui. Então, você fala, poxa, eu vou criar uma conta, eu tenho pouco dinheiro. Uma alavancagem. Vou criar uma conta, por exemplo, na RoboForex. Aqui abaixo na descrição, inclusive, tem o nosso link aqui. Você entra lá, cria uma conta. Na hora que você for criar a conta, você vai estar lá. Conta, alavancagem, né? Conta ProCente. Aí você vai lá e cria lá uma conta 1 para 1.000. E aí eu vou ensinar a vocês a criar essas contas aí futuramente em outros vídeos. Tá legal? Então, ao usar uma margem e alavancagem de forma responsável, os investidores podem aproveitar dos benefícios dessas ferramentas enquanto minimizam os riscos associados a elas. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixa o teu comentário. Se tem alguma dúvida também, deixa aí que eu vou responder todo mundo. Tá legal? E qualquer coisa aí a gente tem à disposição. Bons estudos e bons trades. Tchau, tchau.